Poderosa, quando se fala em negar a si mesmo, nós sabemos que é algo que não é fácil, negar a si mesmo, nós sabemos que é algo que não é muito fácil, negar a nossa carne, porque a nossa carne, ela quer as coisas do mundo, mas Jesus Cristo de Nazaré, ele morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tivessem plena comunhão com ele, aleluia Jesus, e quando nós olhamos para dentro desta palavra, este versículo bíblico, onde Jesus, ele convoca a multidão, ele convoca todos aqueles que estavam próximos a ele, e Jesus expressa, que aquele que quiser vir após ele, nega-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga, sabemos que servir a Deus de um mundo, onde o pecado tem se alastrado, servir a Deus hoje, nos dizem que nós estamos vivendo, sabemos que é algo que temos que abrir mão, de muitas coisas para servir o Todo-Poderoso, eu creio que cada um de nós que estamos aqui hoje, nessa noite, nós tivemos que largar alguma coisa que nós fazemos para estar aqui nessa noite hoje, eu tive que largar aquilo que eu mais gostava, eu tive que largar o futebol, negar a si mesmo para estar aqui nessa noite hoje, nós sabemos que é algo, louvado seja Deus como nós falamos, em negar a si mesmo, sabemos que é algo que não é fácil, porque hoje nos dizem que nós estamos vivendo, pessoas para dizer, para nós venha filho, pode ficar do jeito que você está, tem muito, mas Jesus vai vir para buscar uma igreja, lavada e bebida no sangue do Cordeiro de Nazaré, e aí